Um, dois, um, dois, exercício número um, um, dois, um, dois, vai, um, dois, um, dois, 2, 1, 2, 1, 2, vai, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, vai, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, vai, 1, 2, 1, 2, Número 5, 1, 2, vai, 1, 2, 1, 2, 6, 1, 2, vai, 1, 2, 1, 2, 7, 1, 2, vai, 1, 2, 1, 2, 8, 1, 2, 1, 2, vai, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 2, 1, 2, vai, 1, 2, 1, 2, 10, 1, 2, vai, 1, 2, 1, 2, 11, Um, dois. Doze. Um, dois. Treze. 14 Vai 15 Vai 16 16, vai. 17, vai. 18, vai. 19, vai. 20, vai. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Exercício número 1. 1, 2, 3. Vai. 1, 2, 3. Exercício 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Exercício 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Exercício 5. 1, 2, 3. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Exercício 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,2,3 Um,2,3 Exercício 11 Vai Exercício 12 Vai Exercício 13 Vai 14 Vai 1 2 3 1 2 3 1 2 Exercício 13 15 1 2 3 1 2 3 Vai 1 2 3 1 Exercício 13 16 1 2 3 1 2 3 Vai 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Vai 1 2 3 1 2 3 Exercício 13 18 1 2 3 1 2 3 Vai 1 2 3 1 2 3 19 1 2 3 1 2 3 Vai 1 2 3 1 Vai 1 2 3 Vai 1 2 3 1 2 1 2 3 2 3 1 1, 2, 3 1, 2, 3 22 1, 2, 3 1, 2, 3 Vai 1, 2, 3 1, 2, 3 Exercício 23 1, 2, 3 1, 2, 3 Vai 1, 2, 3 1, 2, 3 Exercício 24 1, 2, 3 1, 2, 3 Vai 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vai 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Obrigado.